A CIDADE NO BRASIL 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 Uuuuh! Olá, crianças! Oi! Gostaram? Conseguiram acompanhar a filografia? É isso aí, crianças! Ensai bastante para o momento do nosso encontro online! Vamos realizar uma atividade relacionada a esse tema! Vamos lá? Peguem por gentileza o caderno! Já pegaram? Podem colocar a data de hoje! Vinte e cinco, zero e seis, que é o mês de junho de dois mil e vinte! Pulem uma linha e podem escrever! Tema Festa na Roça Pedalando! Agora, vocês podem pular uma linha e acompanhar a leitura do venunciado! Lista do que encontramos em Festa Junina! Pode registrar o caderno! Pronto? Finalizada? Vamos começar! Lembrando que quando iremos escrever uma lista, as palavras devem ser uma embaixo da outra! Vamos lá, crianças! Primeira palavra! Escrevam aí... Canjica! Arroz doce! Próxima palavra! Arroz doce! Arroz doce! Próximo. A seguinte é... Pipoca! A seguinte é... Agora, paçoca! Podem escrever, por favor Milho Próxima palavra Bolo Agora, pé de moleque Pé de moça Pamonha Curao Curao Bolinho Calpira Amendoim Caldinho 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 Ótimo! Então, na próxima aula, faremos a correção. Combinado? Um beijo, criança! Vamos ficando por aqui. Tchau, tchau!